Eu não casei, formalmente, mas eu vou fazer oito anos com o Sérgio, e a gente mora junto há um sete, quase sete. E a gente não casou, e a gente tem vontade de casar no civil, até porque a gente quer ter filho, enfim, eu acho que algumas partes burocráticas seriam facilitadas, mas querem, nos cobram uma festa, nos cobram uma cerimônia, e assim, eu tenho pavor, pavor disso. Do quê? Do casamento? Ou de ter que dar satisfação? Eu tive, durante um tempo eu tive. De casar? É, não queria casar, não. Eu acho careta, acho que tipo, por que que eu preciso assinar qualquer coisa, ou mostrar pra sociedade que eu amo essa pessoa? Eu também acho, tanto que eu tô aí. Mas aí tive que casar por uma questão... Não, primeiro que eu amo minha mulher, obviamente, mas porque tive o negócio do green card, tinha que casar. Ah, mas daí... Tinha que casar.